A vida de SP, pega a visão de BH e BSB Pega a visão de Cota o ISC Pega a visão de G.O. e essa história Pega a visão de G.O. e da Ligeira Pega a visão de G.O. e da Liga Pega a visão de G.O. e da Liga Pega a visão de G.O. e da Liga Boa noite. Tá aí, tá aí, bota esse tempo free, tá no doze aí, pra noz aí. Cruxa, mano, a loucura mesmo, já tô mais doido que o Batman. P.J.S. P.J.S. P.J. Guilherme R.V. O paredão tocando e o roche deixa fumadão. Eu tô chilling to fly, isso é bailão do bom. Que elas não tem frescura e vai julgar no botão. Mas espera até no céu. P.J.S. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau